Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto Jovem Depois dos 40. É um prazer enorme receber você aqui, uma satisfação imensa. Nós estamos fazendo aí uma série de vídeos falando sobre como usar a psicologia positiva na nossa vida. E hoje nós vamos falar como definir metas regulares na nossa vida, como que isso nos ajuda a trabalhar mais motivado, mais entusiasmado e ter mais progresso na nossa vida. E olha só, nós temos muitas coisas que nós queremos realizar em um dia, numa semana, num mês ou num ano. Definir metas de curto prazo e longo prazo para a nossa vida pessoal e profissional é fundamental para a produtividade e para a nossa felicidade. Quem diz isso é a doutora Carolina Adams, que é formada em psicologia positiva em Harvard. E ela diz que quando a gente cria metas na nossa vida, nós podemos ter muito mais sucesso do que quando a gente vive sem meta. Então ela sugere a criação de metas que são um desafio específico, mensurável e de valor impulsionado e que faz com que a gente viva intrinsecamente motivado, diz ela. Isso nos ajuda a construir a auto-eficácia, a utilizar o potencial sobre os nossos objetivos, os nossos valores, faz com que a gente se sente mais envolvido e ganhar mais motivação e reforço dentro de nós e externamente. É engraçado que a gente ouviu falar sobre a importância de definir metas, mas são pouquíssimas pessoas que têm metas. Você pode tirar por você mesmo, pode perguntar para algum amigo seu qual a meta que ele tem de médio prazo, de longo prazo, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Pouquíssimas pessoas sabem dizer qual é a meta dela para daqui um mês, para daqui um ano, para daqui dois anos, para daqui cinco anos. E o engraçado é que as pessoas, como vivem sem meta, as pessoas conseguem poucos resultados na vida. E esse é um dos fatores que leva as pessoas, depois dos 40, depois dos 50, a começar a ficar desanimado, a ficar depressivo, porque aí a pessoa tem a sensação de que ela não realizou nada na vida, que ela não conseguiu nada na vida. É comum você encontrar pessoas com 40, 50 anos, e eu, por exemplo, acontece muito isso, de encontrar amigos meus e os caras falam, poxa cara, você conseguiu tanta coisa na vida e não conseguiu nada e tal. E aí as pessoas colocam culpa em qualquer coisa, no governo, sei lá. Hoje está na moda, até esses dias a culpa era da Dilma, agora a culpa é do Temer. Não importa, não importa o que os governos façam de certo, não importa o que os governos façam de errado. O importante é o que a gente está fazendo de certo com a nossa vida. Quais são as nossas metas, quais são os nossos propósitos, o que a gente está fazendo para melhorar a nossa vida profissional e pessoal. Isso sim é que importa, porque se a gente ficar dependendo de governo, dependendo de prefeito, sei lá, dependendo de governador, a gente não faz nada. Agora, se a gente depender da gente mesmo, se a gente depender dos nossos esforços, aí a coisa realmente começa a tomar um novo sentido, a nossa vida começa a tomar um novo rumo. Então, está aí as dicas de hoje. Se você gostou, gostaria que você compartilhasse aí com seus amigos aí. Vamos levar essas informações para as pessoas, né? E procura curtir aí, é bom a gente saber que as pessoas estão curtindo, que as pessoas estão gostando aí, ok? Um grande abraço e até amanhã. Tchau!